Música Que pensa em você toda hora E quantos segundos que você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama E esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for quem interrompa seus passos Que está ao seu lado O cara que pega você pelo braço